Música Tamo junto, cambada Canal clandestino channel Que horas são? 8 e 15, 9 e 15 Já né, temperatura Opa, embaçou 5 graus né, olha lá 5 graus, ponto 5, 5 graus e meio Filme de terror moleque É fichinha Neguinho fica aí assistindo filme de terror Aí ó Filme de terror é esse aí ó Farol do Do carro do homem Tá meio Com as lâmpadas meio Erradas né Tá cruzando as luzes Bem estranho né Diretamente de Firenzuola né Firenzu aqui Montanha né Vamos falar montanha Tá meio embaçado aí ó Nevoeiro danado né Tá dando pra ver muito pouco Mas Tá de boa Vamos pegar aqui ó É aí É oi Tá vamo filmando né Que novela pra marcha Que isso daí ó Isso aqui é o lugar onde o clã Clã vai dormir hoje É moleque O bagulho é louco O bagulho é louco mesmo mano Vou encostar o carro aqui Vamos colocar aqui na Pare Até quando você vai assustar a minha vida Se eu desligar a luz Se eu desligar a luz Praticamente ó Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica ó Pronto Essa aí é a visão que vocês estão tendo É a visão que eu tenho né Farol Desligou o farol Ah não E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Ixi agora Pera aí Deixa eu só ligar a luz né Que se eu não vejo nada Só pra vocês Escutar ó Olha só esse barulho Vocês estavam pra vocês escutarem aí ó O rio tá cheio Aquele que eu tinha filmado Ele tá completamente cheio né Tá aí o carro Vamos lá pegar as coisas lá pra gente ir Lá pra casa lá Esse é o vlog da Do terror né Bagulho é Pra macho Vou pegar umas bolsas aqui Praticamente essa daqui ó É a única luz que eu tenho Nada 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 Não sei se dá pra ver as montanhas lá em cima Que dá pra ver Dá pra ver porra nenhuma E essa daí é a casa Deixa eu abrir o portão aqui Tá achando que é brinquedo Tá achando que é brinquedo Tá mas a A tranquilidade que me dá isso aqui Deixa eu Deixa eu ver se eu abro essa porta aqui ó Vou usar até a luz da Da câmera Tá Deixa eu ver se eu abro aqui né Vamos entrar dentro Essa daqui Como eu tinha falado no outro vídeo né É uma casa bem antiga né Então não Não tem Olha o tamanho da aranha aí ó Olha o tamanho dessa Ó Aranha, escorpião, cobra Aqui a gente acha de tudo né Deixa eu abrir a água É uma casa bem antiga né Bem Eu contei a história dela da última vez né E Ela tá meio Digamos meio que abandonada né Meio que surrada né Então assim Ninguém vem aqui né Ninguém Só eu que venho aqui né Meu sogro às vezes ele vem aqui no verão né Que agora no inverno eles não vêm né Porque obviamente por óbvias razões Por causa do frio É É muito frio Então só eu que venho aqui O que a gente faz aqui agora Vou tentar Tem Tem duas lareiras né Tem essa daqui Essa aqui tá cheia com essas bagueiras aí Os quartos são lá em cima E tem essa outra aqui ó Se eu acender Ligar um fogo nessa daqui Ó o fogãozão aquele das antiga Quem que lembra isso aí ó Ó o fogãozão a lenha daquele hein Se eu meter um foguinho aqui Nessa daqui Ela esquenta o quarto lá em cima né Então vamos ver se a gente Mete uma lenha aí nessa Nesse negócio aí pra Pra dar uma esquentada aqui dentro Tá bem frio né Gelado Aqui a gordo aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer um fogo aqui ó Vou colocar aqui ó Vamos ver se nós é índio mesmo né Que vem pra cá Já é programa de índio né Agora ó Aí é massa hein E agora Ó Não funciona mais A umidade é tanta Achei outra aqui Vou ver se essa aqui vai acender Aqui nós vamos jogando uns gravetinhos em cima Pra ver se pega né Dos pequenos nós vamos pegando uns maiores Vamos jogando Depois eu vou lá fora pegar daqueles grandes Uns grandão lá assim né Que aí ele vai queimar aí a noite toda E me aquece lá o O O andar lá de cima né Aí que legal Barulho do rio Lareira Acho que ele tá meio úmido ainda né Ainda não né Tá úmido né Porque Com esse Eu tenho que ir lá no No escurão lá Pra pegar umas Umas grandes que tá lá né Vamos lá Olha ali ó Pegar Pegar pegou Pegou Belezinha hein E tá Ó Quatro graus né Cinco graus A gente viu lá fora lá Tá bem Tá bem Vigela Tá bem gelado Tá bem frio Agora só esperar Só esperar Pegar o belezinha ali né O fogo lá E depois a gente fecha Aquele vidro ali Que tem na frente né Que aí mantém Esquenta aqui Aqui embaixo E esquenta o quarto Que tá lá em cima né E eu coloquei umas Uns pedaços Mais grosso aí né Que aí vai queimar a noite toda E amanhã ainda tem fogo ainda né Apesar que muitas aí Tá meio úmida ainda né Mas tá tranquilo Agora é só Socar uma moda de viola ali no som Dar umas berrantadas Apesar que não trouxe o berrante Deveria ter trazido né Esperar mais um pouquinho E depois vamos lá pro berço Pra gente dormir Não Sim Beijo na bunda galera Vlog Vlog do clã Clã Beijo na bunda galera Até a próxima É nóis forever FUMOR Capítulo de terror FUMOR 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 FUMOR